E aí pessoal do Alto, para quem não conhece a sigla SUV significa utilitário esportivo, veículo utilitário esportivo em inglês. Então assim, você já deduz que estamos falando de um carro utilitário que tem uma pegada esportiva. Agora o que a gente pode definir um carro como esse aqui do meu lado, o Krat Sport? Ele é um utilitário esportivo mais esportivo? Vamos entender por que a Hyundai lançou esse carro? Está aí, esse é o Krat Sport versão com motor 2.0 do SUV compacto da Hyundai. Praticamente a gente não vê muitas diferenças, mas elas estão aqui basicamente nessa peça aqui, esse spoiler alongado, nas rodas que também tem desenho exclusivo, mais presença desse acabamento preto, nos retrovisores. Enfim, é um carro que a gente já conhece de algum tempo aqui no Brasil. Hoje é o quarto mais vendido. Ele já chegou a ameaçar o HR-V no segmento, mas esse ano ele já não está conseguindo vender tanto. Ele estava tendo um grande volume de venda, vindo de PCD, aquela versão Atitude 1.6 automática, andou sendo a mais vendida, inclusive, desse carro da Hyundai. Mas esse ano já com o preço um pouquinho diferente, não está tão vantajoso, a Hyundai já não está vendendo tanto. Mas ainda assim é um carro de bom volume. Essa versão, a diferença dela é o que? É um motor 2.0, que existe só no Prestige e aqui é um pouquinho mais barato. A gente está falando de 96 mil e por volta de 96 mil e 400 reais para levar o Creta Sport. Aqui a gente vê o detalhezinho aqui da versão. É um carro com câmbio automático de 6 velocidades. Agora, a questão é, mas é Sport no quê? A Hyundai realmente fez aí um SUV com uma pegadinha um pouco mais esportiva? A verdade é que não. Esse carro, literalmente, é visual, gente. Ele traz esse motor mais potente, aquele motor 2.0 de 166 cavalos, mas é o mesmo do Prestige, não tem mudança nenhuma. E lá dentro a gente vai reparar, inclusive, que falta justamente isso. Falta esportividade num carro que tem o sobrenome Sport. Vamos lá dentro para vocês verem? Vamos lá. Já começa por aqui, né? Vamos voltar aqui. Começa por aqui. Prestige, a gente tem sensor de presença na maçaneta e o carro abre sozinho, né? Aqui, não. A Hyundai tirou esse equipamento. Olha lá, estamos aí com a chave no contato, por isso que ele está reclamando. Mas é isso. O acabamento aqui dentro, a gente consegue já notar que é todo em preto, né? Um visual bem mais intimista, uma coisa um pouquinho mais discreta, né? Aqui os bancos também, um couro parcial, dá para ver que tem tecido e couro. Mas, basicamente, é isso que vocês estão vendo. O carro perdeu o equipamento e tem como diferencial realmente o estilo mesmo, é o visual. Vou dar partida aqui, já começa outro detalhe também que o carro já não tem, que é o botão de partida que a gente tem na versão Prestige. Ó, normal, né? Aquela chave tradicional. Vamos dar partida. Muito bem, você quer fazer um carro com visual esportivo? Você, pelo menos, alguma coisinha ele mereceria ter com esse critério. Mas, ó, câmbio automático de seis marchas, controla sequencial na alavanca, né? Quando a gente coloca aqui, ele muda ali no cantinho, a parte de baixo do visor central. Dá para ver ali, ó, D e aqui 1. E é isso, não tem paddle shift, não tem modo esportivo. Literalmente, o carro é o mesmo que a Hyundai vende aí, como outras versões do Creta, né? Está bem equipado? É um carro relativamente bem equipado? É, tem assim o trivial. A Hyundai é muito, assim, equilibrada nesse aspecto, ela não inventa muito, né? Então, assim, assim como o HB20 não é bom em nada especificamente, é um carro que não tem um grande ponto positivo, mas não tem ponto negativo também, é um carro muito equilibrado, né? Oferece tudo o que a gente espera ali, mas nada acima da média. A mesma coisa acontece com o Creta, né? É um carro que, por exemplo, aqui tem direção elétrica, ele tem a central multimídia, que não é lá das mais funcionais, mas dá conta aí também do que a gente precisa. Vem com ar digital de uma zona, embora ele tenha saído lá atrás. Lá embaixo a gente tem duas tomadas de 12V, mas só uma de USB, né? Aqui eu vou falar depois também, ele tem aqui o Start Stop, né? Os comandos satélite aqui de rádio, de telefone, né? De Bluetooth aqui do controle de cruzeiro, também tradicional, né? Todos os vidros são um toque, outra coisa também que os japoneses agora adotaram, eu gosto de fazer questão de mostrar, né? Tanto que a gente vê aí que coloca o alto em tudo, né? Só que assim, esse carro tem dois airbags apenas, né? Enquanto o Prestige tem seis. Então, outro ponto também de economia. E nós estamos falando de uma diferença de seis mil reais. Então, fica realmente a questão, afinal de contas, vale economizar seis mil reais só para ter um design, um visualzinho mais esportivo, mais chamativo por fora? Por falar nisso, é outro ponto que eu acho legal comentar do Creta. É um carro de projeto mais antigo da Hyundai, né? Ele não é tão atual quanto o Hyundai Tucson, né? Que é vendido hoje no Brasil, né? O New Tucson. Ele acabou sendo um projeto que foi lançado na Ásia há dois ou três anos antes do Brasil e quando chegou no Brasil já estava um pouquinho datado. Tanto que a gente nota que os traços, né? As linhas são muito retas, né? Ele tem aqui a linha de cintura muito alta. Você praticamente não consegue nem colocar o braço para fora, assim, direito, né? Um carro mais fechadinho, mas assim, nada nele, assim, lembra o atual design da Hyundai, né? Que tem mudado bastante aí com outros modelos que ainda não chegaram no Brasil, né? Como o Santa Fé Novo, né? Então, assim, eu lamento um pouco por isso. É um carro meio tom aí, vamos dizer assim. Nem te empolga, mas também não decepciona, né? Mas por ter essa pegada supostamente esporte, é aí que eu acho que ele não corresponde. Porque alguma coisinha ele tinha que ter, né? E uma das razões, creio eu, esteja aqui, ó. Vamos lá. Dá para ver agora lá no painel que estamos fazendo aqui com gasolina 7.6 km por litro. É muito pouco, né? No papel, ou pelo menos no Inmetro, divulga em torno de 10 km por litro, né? De consumo na cidade e 11,4 km na estrada. Isso é... Honestamente, eu nunca consegui, tá? O outro Creta que a gente andou, que foi o Prestige, no comparativo com o Tracker, também não consegui chegar nesse número. E geralmente é fácil chegar em números de consumo do Inmetro, porque eles são feitos, assim, com uma certa margem. Não é aquela coisa, assim, olha, o melhor possível que a gente consegue. Não, é um número razoável. E com esse carro a gente não consegue. Simplesmente não consegue, mesmo com o Start Stop, que eu comentei, né? Deixamos ligado direto, andamos na cidade, sempre tentando andar de uma maneira, assim, comedida, para não abusar do consumo. E nem assim o carro conseguiu chegar num número melhor. A gente chegou a conseguir 8.3, foi o máximo. Desde então ele está caindo aí, ó, a média. Então, imagina você pisando nele para conseguir buscar esses 166 cv de potência e os 20 kg de torque, né? Ia ser uma tragédia, vamos dizer assim, né? Então, vamos dar uma voltinha nele aqui para vocês verem? Bom, dirigindo o Creta Sport. Hyundai Creta Sport 2.0. Carro aí que, em junho de 2018, custava em torno de R$ 96.000 e uns quebradinhos. Se botar essa pintura vermelha, vai para mais de R$ 97.000. Então, assim, é um carro de quase R$ 100.000. Um SUV compacto, tem um bom espaço interno, não é um dos melhores da categoria, mas ele está dentro da média. E aquilo que eu falei, a Hyundai, ela não compromete. Ela entrega um carro que você não vai encontrar um ponto negativo tão grande. Agora, uma coisa é você comprar o Creta porque você gosta da marca, porque você quer um SUV, porque você quer um carro versátil, né? Com um bom motor, nesse caso, mais forte, né? O 2.0, porque o 1.6, como o Cesar já comentou no outro vídeo, é um motor um pouquinho fraco ali, né? E que não consegue, inclusive, compensar com o consumo baixo, né? Então, aqui você, pelo menos, tem essa potência disponível. Se ela vai te dar conta do que você precisa, aí já é outra história, né? Isso começa a pecar um pouquinho, né? Porque você quer um carro com mais potência, mas vai pagar com consumos. Você compra um carro com visual esportivo e não tem esse desempenho na prática. É complicado, né? Então, eu acho que, assim, a Hyundai podia ter colocado alguma coisinha, né? Pelo menos, aqui, um paddle shift, né? Ou a borboleta traz o volante. Por quê? Por mais que o acionamento pelo câmbio não seja difícil pela alavanca, né? Não seja complicado, ó. Estou colocando aqui, inclusive. Não te dá agilidade. Às vezes, você precisa de uma resposta rápida para uma ultrapassagem, ou subir alguma ladeira, e aí não adianta. Você tem que ir lá, jogar, ver que marcha está, reduzir. É um movimento mais demorado. A gente vai até fazer isso aqui na frente, para vocês terem ideia. Então, eu me lamentou um pouco isso, assim. O fato de que o carro é basicamente visual, né? Que é conquistar um cliente que está procurando imagem apenas, né? E a velha história, né? O utilitário esportivo é justamente essa junção. Você pegou lá os jips do passado, aqueles carros brutões que enfrentavam todo tipo de terreno, e tornou os carros, esses veículos mais palatáveis aí para a cidade, né? O mais conforto, uma coisa um pouco mais de família. Ou seja, um design um pouquinho mais aí de fim de semana. Então, já tinha essa esportividade em tese, né? E, ao mesmo tempo, eram veículos, assim, mais brutões mesmo. Esses carros não são nada disso, né? A gente já fala isso muitas vezes no Auto. É só o visual, é só o estilo off-road, né? Na prática, é um carro como qualquer um. Pode ser uma mistura de perua com hatch. Gente, é nessa linha que eles são na prática mesmo, né? Na realidade, né? Pô, esse aqui não tem praticamente nada de off-road, né? Mas aí algumas marcas, curiosamente, até vão lá e insistem nisso, né? Não, peraí, nossa, é off-road, mas é um off-road. Pô, agora tem visual off-road. Esse aqui, a Hyundai quis dar mais carinha de esporte, mas nunca na prática eles entregam o que insinuam nos nomes ou nas propostas, né? O Creta, inclusive, é um carro de uma suspensão que, assim, filtra bastante os barulhos, mas ela é muito sensível, né? Ela tá com uma certa dureza aí que incomoda um pouco em pisos ruins como esse que eu tô passando agora, né? Mas o que mais me... Eu queria decepcionar um pouquinho é o escalonamento de marchas desse carro. Ele troca a marcha muito cedo, acaba deixando você sempre com pouco torque ali em algumas situações. Eu deduzo que seja justamente pra evitar esse consumo alto, porque é um motor que bebe bem. Ao contrário do motor turbo com injeção direta de um Tucson, esse aqui já, né? Ele só tem tamanho. Olha aí só, eu tô a 35 km por hora em terceira marcha, tô pisando pra tentar ver se ele vai, né? E ele demora, demora a reagir. Por quê? Porque ele tá sempre jogando uma marcha mais alta pra evitar ali um consumo mais alto. Então, pra você conseguir ter um pouquinho de agilidade com esse carro, tem que colocar na troca manual. E aí na troca manual, você tá aqui com essa alavanca aqui, só que a troca sequencial não é rápida. Agora, por exemplo, eu tô na manual, ó. Vou passar ali, colocou em primeira, ele reduz, agora beleza, ó, que lindo. Aí joguei pra segunda, vou passar em outra bombada, quero passar em segunda. Ele jogou pra primeira, entendeu? Ele reduz sozinho, mas pra cima ele acaba não trocando mais cedo mesmo. Tá buscando alguma coisa, não tô no chão, não é muito que tu se decide, muito que tu ia fazer. Deva uma pena, né? Um desempenho um pouquinho mais esperto ele merecia e, pelo contrário, ele é até chucho, não é um carro esportivo, né? É um pseudo-esporte, né? Então, assim, quer comprar um Creta? Tudo bem, acho que não tem um carro, em alguns aspectos. Ele ganhou o nosso comparativo lá com o Tracker. Mas compra pensando mais no racional, né? Um conforto, né? Se você acha que a nossa excelência aporta, ele suporta o que tem que tiver, né? O chame, o nosso falo tudo, mas não espere do Creta Sport, de aquilo que ele fala, né? Porque a expectividade não é essa pegada, é só visual, uma carinha mais bonitinha e que não é barata. Então, se você vai gastar R$ 200 mil, ele vai gastar um pouquinho mais e levar o prestígio, né? Tem que ter mais equipamentos, mais segurança e não perde tanto, assim, o design dos seus formatinhos. A gente também tem banco de couro por dentro, né? Espero que a Hyundai, de repente, até repense esse carro e coloque aí alguma coisa que valha, apenas chamá-lo de esporte. É isso. A gente tem que ter esse carro.